Aos nove anos, consolidei minha fama do cara que consegue o que quer. Eu até era na minha, mas que ninguém mexesse comigo. Não importava muito quem fosse. Agora, até com a minha mãe eu já gritava. Ela me batia, eu chorava de raiva, mas não doía mais. Bate mais, bate mais forte, nem tá doendo. Cala a boca, menino, vou quebrar todos os seus dentes. Ela gritava. Nossa casa era uma verdadeira casa de loucos. Cada vez mais eu só fazia o que tinha vontade. Não oubia mais ninguém. Aliás, ninguém oubia ninguém. O que eu não aceitava é que me chamasse por qualquer apelido, embora todos tivessem algum. Em todos os casos, aprendi a não levar desaforo pra casa. Ninguém tirava onda de mim. Lógico, só quando o cara era alguém muito maior, invencível. Foi assim que fui ganhando moral e comecei a cantar de galo. Eu era tora, rato mesmo. Pense em alguém, um crinqueiro. Assim, era também na sala de aula com os professores. Aquilo que acontecia em casa se repetia na escola. Tudo era motivo pra distração. Embora eu não conversasse com as meninas nessa época, com os meninos eu era um terror. O uso de palavrões era a ordem. Quando algum professor pedia silêncio e eu estava bolado, respondia. Ia pra diretoria. Aí era um sermão. Aquilo era um saco. Depois voltava pra sala. Ai, de quem posso tirar o sarro da minha cara? Eu arrebentava na rua. Então, aos poucos, ninguém mais mexeu comigo. Até os professores começaram a fazer de conta que não era comigo. A cada ocorrência, eu piorava. No final do terceiro ano fundamental, eu deveria ter reprobado. Deveria. Minha mãe foi chamada na escola e voltou de lá irada. Gritou, gritou e gritou. Menino vagabundo. Não vai dar nada na vida. Escroto. Só dá trabalho. Na boa, eu nem grilava mais. Mas aí meu pai foi visitar a escola. Antes me deu um dinheirinho e me mandou até o mercadinho da esquina. Filho, busco a garrafa da branquinha. É pra me acalmar. Se não arrebenta aquela escola e os professores. O troco é seu. Mas vai correndo. Rasguei e voltei logo. Depois, completamente bêbado, meu pai disse que iria sozinho conversar com a professora. Foi, voltou e fui aprovado. Foi a primeira e última vez que meu pai fez alguma coisa por mim. Hoje, já não sei se foi mesmo por mim. Depois disso, ele foi embora. Saiu pela manhã e não voltou mais. Até hoje, não sei o que aconteceu. Mas senti-me aliviado com o sumiço dele. Pelo menos eu estaria livre das brigas e dos quebras que ele aprontava. E dos amigos dele, que se juntavam pra beber e sempre acabavam brigando no final. Era sempre igual. Passei a ser o homem da casa. Mas por pouco tempo. Logo, minha mãe passou a sair nos finais de semana e eu tinha de ficar sozinha em casa. E não contar pra ninguém. Quando algum homem dormia com ela. Até que eu arrumou um namorado. Eu o odiei. E sempre que podia, aprontava alguma pra estragar o ambiente. Batia as portas. Quebrava um copo. Gritava. Aumentava o volume do som. E assim por diante. Não aceitava que ninguém, ninguém mesmo, me chamasse atenção. Ah, se eu soubesse o que ia ter filhos, eu nunca teria tido. Essa era a fala da minha mãe com frequência. Aliás, era um refrão. Eu pensava. Não pedi pra nascer, mas ficava fulo da vida.